Pessoal, a Lagarde, a presidente do FMI, ou desculpa, do Banco Central Europeu, mas também ela já foi presidente do FMI também, ela criticou as criptomoedas, falou que não valem nem um centavo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Seu Madruga, Nabucodonosor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Lagarde, vocês conhecem ela, ela é uma economista muito vocal sobre o Bitcoin e as criptomoedas, e particularmente o que ela fala é que não vale nada, que a gente tem que se preocupar, minha avaliação muito humilde é que as criptomoedas não valem nada, não há ativo subjacente para atuar como âncora de segurança e coisa e tal, como se o dinheiro fiat tivesse isso, não, o dinheiro fiat tem, o dólar, o real tem isso, essas coisas só são lastreadas em honestidade de político, porque no dia que o político quiser te sacanear, ele te sacaneia, então pronto, ninguém tem, nenhum ativo, nenhum dinheiro no mundo tem ativo subjacente para atuar como âncora, não existe isso. E daí ela falou de novo, pediu aos formuladores de políticas globais que estabeleçam regras para protegerem investidores que fazem grandes apostas em moedas digitais. Estou preocupada com aquelas pessoas que pensam que vai ser uma recompensa e não entendem os riscos, né? Ou seja, o que eles estão fazendo em última análise? É o que a gente previu, eles estão usando essa baixa das criptomoedas para tentar emplacar a regulamentação, dizendo, tá vendo? Bitcoin morreu, de novo, acabou tudo. Realmente, se você olhar aqui como é que está o patamar aqui das criptomoedas, está todo mundo vermelhinho aqui, tirando uma ou outra que não tem muita relevância no coisa, todo mundo vermelho. E pior, se você olhar aqui a queda do Bitcoin, Bitcoin está caindo 3% hoje, isso aqui é nas últimas 24 horas, tá? Está caindo 3% hoje, as outras estão caindo um pouquinho mais, isso é padrão, acabam caindo mais do que o Bitcoin no final das contas. No final das contas, a dominância do Bitcoin, o quanto o Bitcoin está mais valorizado, tem mais market cap que as outras moedas, só subiu, aumentou 60%, né? E é aquilo que eu falo, olha só, Se você entender o que a Lagarde está falando aqui, como criptomoedas excluindo o Bitcoin, eu até concordo com ela. De fato, a maior parte dessas outras criptomoedas que tem aí, das shitcoins, é coisa que, é um projeto que alguém fez e coisa e tal, e que não tem nenhuma lógica por trás, não tem nenhum processo por trás, não tem nenhum motivo para aquilo ter valor de fato. Então, quando se trata de criptomoedas em geral, eu até concordo com ela. O valor real é zero, não vale um centavo mesmo. Eu raramente aposto em qualquer moeda que não seja o Bitcoin. O Bitcoin é outra história totalmente diferente. O Bitcoin tem um propósito, ele tem uma filosofia por trás dele, justamente de você ter um dinheiro que é independente de ações estatais. Você não tem mais a dependência da honestidade do político. A dependência agora, o que garante o valor do Bitcoin, é a matemática, é o algoritmo, é a criptografia por trás disso, é isso que mantém o valor do Bitcoin. Então, quando ela fala aqui que, ah, que não há ativo subjacente para atuar como âncora de segurança, isso é verdade para as criptomoedas, é verdade para o Bitcoin também, e é verdade para qualquer moeda fiat no mundo. Nenhuma delas tem ativo subjacente para atuar como âncora. Nenhuma delas tem. No final das contas, tudo que elas têm é a confiança em políticos, e essa confiança, meu amigo, para mim, não vale nada. Sinceramente, acreditar que políticos vão manter o valor da sua moeda, vão resistir à tentativa de imprimir moeda loucamente e desvalorizar o valor da moeda, meu amigo, o que mais está acontecendo aí, olha o que o Biden está fazendo lá nos Estados Unidos, até que no Brasil, Bolsonaro, que entrou com a política de contenção de gastos e coisa e tal, quando chegou 2020 na pandemia, acabou tendo que imprimir um monte de dinheiro ali também, e assim está no mundo todo. É realmente uma coisa que não tem lógica isso daí. Dinheiro fiat não tem nenhum valor. É muito diferente do Bitcoin. Eu acho que dinheiro fiat, real, dólar, esse tipo de coisa, é mais parecido com as shitcoins, com as criptomoedas, do que com o Bitcoin. O Bitcoin que realmente é uma coisa à parte nessa história. Então, aí eles ficam aqui, e repara, é isso que eles vão fazer. Vão aproveitar a baixa, vão aproveitar que o pessoal está criticando, que não sei o que lá, que muita gente mesmo perdeu dinheiro, realmente aquela situação da Luna, eu não sei se eles chegam a comentar aqui, mas a Luna é um caso à parte, a gente falou sobre isso lá no meu outro canal, no Safe Source, o absurdo que é a Luna, de fato é um esquema que não tinha como se sustentar no final das contas, e realmente muita gente perdeu dinheiro ali. Muita gente perdeu dinheiro na Luna, infelizmente. É o que eu falo, tem muita shitcoin que é golpe mesmo por aí. Outras, mesmo aquelas que não são golpe, tomam muito cuidado, porque pode ser que aquilo ali não tenha tanto valor no futuro, no final das contas. Enfim, a grande posição aqui é essa, vão atacar o Bitcoin agora. E olha só, estão tentando mesmo. Colocaram aqui a reportagem que El Salvador apostou em Bitcoin como méda nacional, e agora está à beira da falência. Aí você vai ler o texto aqui, eles falam assim, não, olha só, ah, porque eles foram obrigados a emitir títulos a 20% ao ano. Para se ter uma ideia, o título brasileiro mais lucrativo ganha pouco mais que a Selic, é 12% ao ano. Agora, o governo prometiu um retorno de 6% do valor aplicado ao ano. E tudo em Bitcoin. A probabilidade é a seguinte, se eu vou desvalorizar brutalmente, como o governo irá pagar? Repara como é que eles se entregam aqui. No final das contas, o que eles estavam, isso aqui é o que havia antes do Bitcoin, os 25%. Era quanto o governo pedia antes do Bitcoin, agora está pedindo 6%. Em Bitcoin, né? Ah, mas o problema é, se a mulher desvalorizar brutalmente, como irá pagar? Vai ficar mais barata a dívida. Se o Bitcoin desvalorizar absurdamente, para para pensar. É o melhor para El Salvador. Na verdade, eles deveriam perguntar aqui, e se o Bitcoin se valorizar muito? Como é que El Salvador vai pagar a dívida dele? Porque a dívida está em Bitcoin agora, não é? Ou seja, o pessoal não entende o assunto. Eles ficam falando, eles querem criticar, querem dizer que El Salvador está falindo, que escolher o Bitcoin é ruim, porque a gente tem a notícia já, que o Panamá já aprovou também uma lei Bitcoin, a República Centro-Africana também já tornou o Bitcoin moeda local, e a tendência é isso cada vez mais crescer. Vai começar pelos países mais pobres mesmo, pode ter certeza, não vai ser os Estados Unidos que vai adotar o Bitcoin de cara, vão ser os países em que a moeda realmente não funciona direito, e aí é mais fácil ver o benefício do Bitcoin. O problema é, quando o Bitcoin estiver adotado em todos, em muitos países do mundo, vai acabar virando um padrão de fato, não vai ser o FMI que vai editar a moeda, não vai ser o governo mundial que vai editar a moeda, a moeda vai ser libertária, vai ser uma moeda criada por criptografia, por matemática, e vai ser a moeda principal do mundo. Então é aquele negócio, dá para entender o desespero da Lagarde e do resto do pessoal, desses organismos internacionais que estão perto de perder a significância. No final das contas, a Lagarde está defendendo o emprego dela, ela ganha dinheiro lá, imagina, não vai precisar mais dela. Que tristeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.